Quando for pra pular, você fala. Pula, pula, pula e bota pra baixo. Vai ter uma lajezinha. Pula na laje, tenta pular na laje. Tá, tá. Me segue, me segue. Se você estiver me vendo, me segue. Tem uma laje aqui, ó. Tá. Não, tô vendo uma laje aqui. Tenta cair na rua. Boa, moleque. Boa. Eita. Olha o cara aqui. Tem um cara aqui. Eu fui pra um lado, eu vou pro outro. Tem um cara aqui em cima, Spatio. Ele vai ter que descer pela gente. Peguei a arma. Isso. Fica de marca a escada. Matei. Boa. O boneco não tem... Aqui não tem... Não tem sobra. Tem uma pistola aqui, se você não tiver arma. Tem alguém aí? Tem alguém atirando tu? Não, eu matei, matei. Ó. O carro desceu na montanha. Outro na esquerda. Vindo da ponte. Ele vai descer e vai parar aqui nas casas aqui, Spatio. Ele tá indo pra trás da casa. Ele tá vindo pra cá, lutear? Não. Tá indo pro 280. Tá indo pro safe. Tá voltando. Tá indo pro safe, não? NW, NW. Player. Saiu da zona. Tá 285. Correndo. Vou atrás dele. Vai atirando, vai atirando, vai atirando que eu botei o ferro. Certo da rua, a esquerda da rua, a esquerda da rua. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Vai pra esquerda, vai pra esquerda. Aí, ó. Vai quase muito. Trabalha aqui, pô. Se eu sair do carro, o carro em movimento dá dano? Cara, vou te falar que eu não sei. Eu sei que, tipo assim, se não tiver muito rápido, você não toma dano, não. Tipo aqui, assim. Se eu chegar e fizer assim, ó. Tá vendo? Parar aqui no cantinho, ó. Opa. Tá vindo aqui, tá vindo aqui. Acertei o cara dentro. What the fuck? Desapareceu, mano. Eita, apareceu outro carro. Volta, 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 volta. Volta pro carro, volta pro carro, volta pro carro. Caralho, o cara bateu na minha tela. Daqui a pouco o cara teleportou lá pra frente. Danha na frente. Danha na frente. Vai estar tendo mais chiqueira. Pega esse cara correndo aqui, ó. Pegou? Não. Tem ele pela esquerda. Onde? Peguei, peguei. Volta, volta. Lá em cima, lá em cima, lá em cima, lá no apartamento. Cuidado. No apartamento não, na fábrica lá. Não tô vendo. Achei. Cuidado, cuidado. Tá tirando na gente. Cuidado, cuidado. Tá tirando na gente. Tem mais alguém na direita. Esportes. Lembra a gente de sniper. Agora ele se dá a cara aí. Tomou, hein? Ele vai sair. Ele vai sair. Eu vou de novo. Ó, Theon na porta do galpão, segundo andar. Tá aqui na parte direita. Vou pra granada aqui na gente. Foi eu, foi eu, foi eu, foi eu. Tá aqui, esmoque. Com a bandida de shell caminhando aqui. Ele tá lá de novo, spot. Errou. Agora eu vou subir só. Ah, acertei. Apesar que a safe tá pra eles, mano. Uh, que porcaria. Eu só peguei o carro. Ai, uma mira maior aqui. Eu tô com a 4x, eu peguei a 4x aqui. Você tem 4x? Uhum, peguei. Presta aí. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Pega o carro, pega o carro. Nossa, me derrubou, me derrubou, me derrubou. Vem, 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 vem. Não, vem pra cá, vem pra cá. Tem uma abertura ali. Na janela da direita aqui. Vai, vai. Para, para, para. Pera aí, para aí. É bugado, demora um tempo pra poder começar a furar. Ah, você tá com mira boa também, com arma boa. Então, beleza. Tem que ser que você não deixar mais de longa. Acho que ele vai tentar só cortar a gente aqui, ó. Tá vindo aqui, tá vindo aqui, spot. Na esquerda. Vou pegar na... Não, tá indo embora. Tá indo embora. Pega o carro, pega o carro. Vem, 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 vem. Mano, cuidado aí. Para, para, para. Aí, garoto. Eita. Vai, 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 vai. Tem 11 vivos, hein. Cinco duplas e um solo. Tem um carro na direita. Tiro até na esquerda. Vou esperar o círculo fechar para poder saber onde a gente vai parar. Provavelmente tem gente aqui em cima. Olha lá, lá na janela. Aqui, olha, já estamos lá, sei. Eu vi, eu vi na torre. Caraca. Na torre, tem um cara, tem um cara em cima da torre. Ah, para trás. Para trás, assim. Eu vi, eu vi, tem um cara em cima da torre ali na janela. Estou tentando sair da visão. Que torre? Aqui na torre maior à direita. Tá, tá, tá. Tá do lado da rua, né? É. Mano, tem gente nessa casa aqui, mas a gente vai ter que entrar lá, spot. Quer parar aqui e entrar? Espera que eu preciso healar, mano. Estou na merda. Vai healando que eu fico andando aqui de um lado para o outro. Peguei a 4X, tu quer? Não, não. Você já está. Cuidado que eu acho que tem lá em cima, hein? Aqui, a bundinha da M4 aí, patrô. Eu já tenho, já. Não, em cima não tem, mas tem um cara lá pela torre lá, mano. Peguei ele. O cara alimentando o capacete. Se você ficar deitado aí, mano, tu vai ter visão de tudo. O cara da torre não vai ter visão de tudo. Ó, tem uma critical for grip aqui. Eu estou, eu estou, eu estou. Só vamos fechar essa porta. Não, eu não quero pegar a silência da gente. Mano, a gente está praticamente no meio, né? Aquele cara da torre está fora do civic lane spot. Está lá na janela, está vendo? Na janela da esquerda. Estou vendo, estou vendo. Está lá, olha. Você tem uma 4X sobrada? Não, só tem uma. Pega aqui, pega ela, pega ela. Você está de 4X ou de 2X? Joga 2X. Eu estou com as duas, eu estou com as duas. Pega 4X. Ah, boa. Está vendo ele? Ele está botando a cabeça. Ele provavelmente vai descer, spot. Ele vai vir andando, ele vai pegar o carro. O carro dele está quase explodindo. Se ele correr para o carro, a gente explode o carro. Player. Entre SEA e 150, lá para a esquerda. Também está numa casa lá. Olha, e desceu, o cara aqui da frente desceu. Acertei. Acertei um tiro. Acertei um também. Ficou fodido. Vai seguir lá. Tem na nossa esquerda, tá? Só para te avisar. Tá, estou marcando ele lá. 6, hein? Tem esse cara, esse da esquerda e faltam 2. Eu estou de olho no do ST, tá? Ah, eu estou de olho no da, 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 da... Ah, apesar que eu acho que ele vai estar safe, mano. O da torre não está, não. O da torre não, o da esquerda, o da SEA. Player, vindo para cá. Ele vai correr para o carro, spot. Matei. Pegou a negativa, titular. Deita, deita, deita. Lá, 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 as pontes. Lá na frente, ó. SE, vindo. De carro. Não, estou vendo. Acertei. O problema é na nossa... Apesar que na nossa... Não, mano. É aqueles dois ali de carro ali, ó. No SE. Entre o SE e o 150 tem um carro lá no final. Não, mas está faltando um. Está faltando um, entendeu? Que ele pode estar aqui para o nosso... São dois, são dois. E aquele cara da torre ali, o da torre não morreu. Mas ele tomou três tiros e não morreu. Ah, tem dois na torre? Não, tinha um só. O cara está ali, ó. Tem um ali. Aperta o Q, ó. Está vendo o mapa, ó? Aham. Não, o dali eu estou ligado. E tem outro ali, ó. O outro está ali, ó. Olha lá, ó. Tacou o esmoço, olha lá, ó. Ah, é o quê que faz isso? Se você apertar o Q, é igual no Blue Blackfield, tá ligado? Que você marca, spot os caras. É, mas eu mudei. Eu mudei, eu... Ah, tá. Boa, que boa dica. Você falou, eu lembro. Ele está lá, mano. Tem os caras do carro ali. Olha lá, spot. Olha lá, spot. Olha lá, spot. Olha lá, spot. Taca a cabecinha lá, ó. Matei. Me desculpou, mas eu matei. Ó, fica o cara do carro está vindo. Não! Abre a porta, abre a porta, abre a porta, abre a porta. Não, spot, faz isso não. Se você morrer, a gente vai perder, cara. Eu vou cair, cara. Eu vou morrer. Tem que me curar. Spot, eu vou morrer, spot. Eu vou morrer, spot. Vamos morrer. Para, 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 para. É que você tem que ficar extremamente parado. E deparou um ciclo e veio pra começar a healer. Precisa de pescamento? Aqui, a gente está no ciclo, mano. Dá pra gente subir no telhado aqui. Ó, tem... Não, eu tenho, eu tenho medicamento. Tem um capacete aqui, ó. Tem um capacete aqui fora. Achei um, mas tá... Tá aqui, ó, no W. Marcar com Q, marcar com Q. Ah, fechou na gente, fechou na gente. Matei. É, que não é que pode. Tem um mito. E o outro? Aquele foi no carro, né? Ah, knockdown. Então, são dois ali. Tá ali, tá ali, tá ali, tá ali. Na árvore. Vou flanquear, vou flanquear, vou flanquear. Vou colocar na árvore ali. Como é isso? Porra, moleque. Porra, moleque. Morra, mano. Que partido. Nossa, os caras legando é muito ruim, velho. Nossa. Nossa, os caras legando é muito ruim, velho. Ah, mano. Ah, mano. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma